Primeiro Fórum de Soluções Corporativas é o canal que o Senac em Balsas apresentou nesta última sexta-feira. Apresentado exclusivamente para o atendimento e construção das melhores soluções de desenvolvimento profissional para as empresas, o setor público e para o terceiro setor. Então, hoje nós estamos realizando o primeiro Fórum Senac de Soluções Corporativas. É um evento que ocorre em todas as unidades do Senac Maranhão e tem o propósito de convidar os empresários, os gestores de área, para conversar a respeito do desenvolvimento de competências, para entender a importância da formação das suas equipes de trabalho. Nesse evento, hoje nós estamos ofertando uma palestra gratuita a esses gestores. Vamos também ter um momento de bate-papo, onde conversaremos sobre a importância dos serviços que são prestados pelo Senac, como essas empresas podem fazer o uso desses serviços, bem como reforçar que o profissional que realmente tende a se estabelecer no mercado é aquele que trabalha bem as suas competências, tanto técnicas, mas principalmente as competências comportamentais. Durante a apresentação do programa, foi dada a mostra de como serão desenvolvidos projetos personalizados, levando em conta particularidades e necessidades de cada cliente, incluindo assessoria, consultoria e capacitações presenciais para a educação profissional. A importância é porque ele vai trazer para as empresas aquilo que a gente vem buscando há muito tempo, que é a questão da qualificação. Hoje, no mercado, a gente vê a carência do profissional qualificado. Então, é um desafio para as empresas para fechar um corpo de colaboradores realmente que tem as habilidades que a gente precisa e o Senac está buscando justamente isso, com essa parceria com os empresários. Então, vai ser algo que vem agregar bastante não só ao Senac, mas também às empresas. Com certeza. E assim, a partir do momento do convite, a gente ficou encantado com a iniciativa, porque para a gente sempre foi um desafio a gente fazer essa formação na empresa. E eles fazendo isso com essa parceria de uma forma tão ampla, que vai abranger todos os segmentos, então é um presente. A expectativa é que com a apresentação, os empresários possam, de maneira técnica e atual, estar profissionalizando os seus colaboradores. A CDL é parceira do Senac. A gente tem aí essa parceria que com certeza vem só para desenvolver o comércio da cidade de Balsas. E hoje eu vim aqui em loco para participar desse fórum. Estou vendo aí o palestrante com bastante segurança no conteúdo, trazendo informações, informações válidas para os empresários, para os colaboradores que aqui estão, realmente fazendo com que esses colaboradores cresçam e cresçam a questão das empresas. Então, é válido, visando justamente esse crescimento dessas empresas aí, que nós sabemos que Balsas hoje está em pleno desenvolvimento. A gente tem chegada de novas empresas a cada dia, nós temos novos empregos sempre ofertados, então com certeza isso só vem para contribuir.